2017 está quase no fim, mas deu tempo da comunidade científica comemorar mais uma iniciativa que pode contribuir com o desenvolvimento de diversos campos de pesquisa no país. A Unicamp inaugurou o Instituto de Estudos Avançados com sede próxima à Reitoria. As reflexões do IDEA devem ser interdisciplinares e focadas em temas com impacto social. Reunir pesquisadores, artistas, grupos de trabalho em torno da reflexão sobre temas que representem de fato desafios na escala da reflexão, da grande reflexão, na escala da reflexão voltada para o próprio país, mas voltada, digamos assim, para as questões que dizem respeito ao próprio andamento da humanidade e do que está para vir nessas transformações que vão se anunciando com o grande desenvolvimento das tecnologias de comunicação e de informação e da biotecnologia. Todas as questões fundamentais que estão acontecendo na ciência, na tecnologia, nas humanidades, na discussão do dia a dia, do cotidiano nosso, não só aqui do Brasil, como no mundo, e a gente vai tentar realmente agrupar neste espaço, neste Instituto de Estudos Avançados, discussões que tenham a fronteira do conhecimento, que coloquem questões fundamentais para o desenvolvimento da humanidade. Os membros do Conselho Científico e Cultural do IDEA se reuniram oficialmente pela primeira vez. Grandes eventos, projetos, publicações e formação de grupos de pesquisa estão entre as futuras ações do Instituto. Um primeiro seminário sobre pós-verdade e fake news foi anunciado para 2018. O Conselho é formado, é claro, por profissionais e pessoas com um desempenho forte na área acadêmica e intelectual, na área empresarial e este núcleo inicial pretende, digamos assim, representar um princípio de formação, de constituição que devemos, digamos, preservar e levar adiante, de modo que as discussões sejam discussões em que estejam representados os atores sociais, intelectuais, empresariais, chaves para a discussão de temas dessa natureza. A grande virtude de um Instituto dessa natureza é a de ser um flexível, aberto, não burocrático e de criar um espaço para reflexão e para pesquisa. Então, ele sai da rotina e abre espaço para criatividade. O IDEA também retoma dois programas da Unicamp, o Artista Residente e o Pesquisador Residente. Expoentes de diversas áreas vão poder trabalhar na Universidade por um período com os estudantes. A ideia básica de trazer tanto o artista quanto o pesquisador, sempre pessoas de grande projeção e experiência, é de fazer, basicamente, com que eles convivam com os estudantes e os professores da própria Unicamp. Mobilizando esse interesse, esse empenho de jovens pesquisadores, jovens artistas, que vêm com ideias novas, vêm de outros lugares do mundo. Eu acho que o Instituto pode ter um papel muito importante nessa... em aumentar as conexões da Unicamp com o mundo, trazendo jovens de todos os lugares do mundo, brilhantes em suas áreas de atuação, para fazerem parte das atividades. Obrigado.